Descaram! Jogando granada! Ultra 1 tem uma torre de rádio no mapa tático. Usa ela para transmitir os dados. O ponto de acesso é no topo. Não vai todo mundo não, deixa só eu ir lá. Tem um canal pra ter um. Tem um... Lembrei que agora a revista em 4 dias tem um distraio também. Ultra 1, usa a torre para transmitir os dados. O ponto de acesso é no topo. Que a missão qualquer um fazendo vai contar para você também, entendeu? Não vai todo mundo não. Não vai todo mundo. Não vai todo mundo. Outra 1, sinal forte. Defende o perímetro até o fim do upload. Player. Tudo bem. Cuidado, 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 porque junta demais. Dois, três esquadrão, só nesse lugar aí, ó. Indo pra lá. Outra 1, transferência concluída. Bom trabalho. Um comandante blindado inimigo tá se aproximando daí. Suplementação. Ultra 1 encarregado aqui. Vandy voltando pra base. Tô na área. Ultra 1, chega na extração que vamos fazer valer a pena. Boa caçada. Os caras tão vindo aí. Sim, senhor. Só marca o corpite do cara aí que você vai pegar os outros. Suplementos aqui. Ih, tem coisa boa aqui. Tem um comigo aqui, ó. Achei um aqui, ó. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Os dois tá comigo. Outras atenção. Eliminar operadores vai colocar sua cabeça a prêmio. Um tá aqui comigo, morto. Não tem nada que presta. Copiou. Não achei mais não. Deve ter fugido. Não, um eu matei aqui. O namorado dele. Tem coisa boa aqui. Mas eram 3. É 3. 3, 4, 5. Não, marcou 3 só porque eu me interroguei eles. Eu interroguei um. Hum, então tá faltando um. Aí, ó. Pinga, pinga aí, pinga aí. Pinga aí, que eu tô aqui do outro lado, aqui. Ah, eu acho que é bot isso aqui. Ah, não, mas tem alguém falando aqui perto, ó. É, quem tá perto de mim não tem, não. Ali, ó. Olha ali que eu miguei. Quem tá afinar de inimigo aqui? Ah, boa. Achou a mina. O cara daqui quitou. Tem 2 aqui ainda. Tô subindo pra aí. Caramba, esse lugar aqui dá play que é só uma peste, mano. Indo pra lá. Calma aí, calma aí. E aí, calma aí, calma aí. E aí, calma aí. Matou mais um aqui. O operador tá solicitando suporte médico perto daí. E aí, calma aí. E aí, calma aí. O cara tá lá dentro do prédio que tá apontado ali. E aí, calma aí. E aí, calma aí. a e a mais um aí oi o papo o argentino vazamento e oi 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 era oi 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 Quase conseguiram eliminar eles e vocês aparecerem contra um operador que está solicitando um suporte médico perto daí. Não, nós não vai eles. Ei, tu lembra o que eu te falei? Que aqui chove, falei aqui nesse lugar. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Esses boots é um inferno. Fala, pera aí, senhor. Não, tem um aliado caído. Tem mais um, hein? Você consegue levar o salão de mal? Tava quase matando tudo. Solta aí. Qual que você... Levanta o mano, levanta o mano, levanta o mano. Tem que derrubar os botes, né, velho? Ó, você tá com os botes? Tô, tô caminhando. Eu consegui levar as botas. Eu acho que ele não pegou. Não, acho que eles pegaram. Eu acho que eles pegaram os botas. O Alineador ficou em cima contigo. Olha, tem um rapatinho, tá louco. Ele vai eliminar tudo. Eu sei que era o Fábio. Faz tempo que eu tô andando atrás desse cara aqui, ó. Tempo que eu tô escutando o som dele aqui, o autochame aí, ó. E levanta o cara, sabe que você está vendo, ó. Brasileiro, levanta aí. É brasileiro? Então levanta o cara. Olha! Eu tava com Deus! Ele me está bailando em cima. É. Vai, cara? Ó, tá parindo só de outro cara aqui, ó. Tem caixa de placa aí. Eu tô em trato aqui. Porra, tá precisando de placa também, hein. Fala, blá, blá. O quê? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu tô com a... Calma aí, eu acho que eu tô com a... Calma aí, achei, achei, achei. É... Não cabe mais, calma aí, calma. Aqui ó, caixa de placa. A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui. Bora, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Por causa dessa plaqueta. Você vai extrair, Bruno? Vou, 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 vou quitar. Acho. Olha a extração aqui, caralho, ó. Não dá tempo? Não, não dá tempo. Vamos lá, eu levo você lá. Vou voltar, você vai sair, né? Ô, velho! Leve você aqui, velho! Que que foi, que que foi? É o pai, velho! Tem blindagem aqui! Quem é que tá falando aí? Quem falou comigo? Aham! Fala, Taylor! Ai, velho! Não, cara! Eu tô sabendo sempre mesmo! Eu tenho pensão, velho! Passei a faca no seu bumbum, hein! É! Vou dar... Caridão aqui! Se lascou comigo, hein! É, velho! Eu peguei no seu, velho! E aí, mano, como é que você tá? Tá bom? Ah, cara! Eu separei ele, velho! Então eu tô massa! Ixi, Mario! E o bicho tá feliz porque separeou, velho! Essa foi... Essa foi massa, velho! Ainda bem que a patrô não escutou isso aqui, que senão ela ia ficar o capeta comigo! Fala, Bruno! Fala! Fala! Ô, qual é a missão que vamos fazer agora? Sobrou um item no ponto de entrega! Pega ele! Ah, vamo caçar uns colegas não, hein! Isso é o que você falou, Bruno! Viu, caçado aqui, ó! Bora caçar, bora caçar! Ah, eu preciso de uma arma de prece! Vocês viram uma? Esqueci agora disso! Ah, nessas mochilas aí tá cheio de arma aí, velho! Tem reforços inimigos chegando! A extração tá acabando agora! Cara, ele não tá achando a mochila! Vamos subir ali que eu tenho que depositar um dinheiro ali em cima, ó! Bora ali! Bora ali, lá, depositar um dinheiro ali! Desce, desce, desce! É pra mim recuperar minha arma mais rápido! Seu esquadrão tá separado! É melhor se juntarem! Tem alguma mochila aí com arma de apia do render? Passa a pessoa! Ah, esses cara que morreu aí tinha uma mochila aí, ó! Ultra 1 aliado caído! A coisa vai ficar! Ultra 1 aliado caído! A coisa vai ficar! O que foi, pô? Foi nossa aí? Os cara tá morrendo tudo de lá em cima! Ah, pera! É bot? Não! O parceiro tá tentando extrair, velho! Tem que ir buscar a via dele! Aí eu vim aqui com ele mais! Não! Tô subindo aí! Tô subindo aí! Tô subindo aí! Tô subindo aí! Calma aí! Calma aí! Olha aí, velho! Maldito! Hum! Ultra 1 aliado caído! A coisa vai ficar! Veia! Ultra 1, atenção! A ameaça inimiga é grande na A1! A ameaça inimiga é grande na A1! Ah, essa extração aqui não dá! É só nós, gente! É só nós, gente! É só nós, velho! Não tem problema não! Pega na outra! E a boot que só o caralho... Caralho, pesão! Oi! Valeu! Vocês conseguem me ver daí? Tem cada vez mais vindo na A1! Vai pra extração antes que a radiação... Não, não é isso a moeda, hein! É! Aqui tem boot, aqui tem! Tem, tem! A1 levantou! Levantou o outro mano aí! Continua com a gente! A cada vez que eu tiro aí, tem que ir com um item perto do ponto de entrada! Pior que é só o bot saúva aí, esses salopão... Na outra extração eu morri três vezes aqui! Quem tá sem munição aí? Acho que é todo mundo Vou soltar aqui Indo pra lá Vamos ver se agora Não aguento Muito Outra 1, tira o pato do brigando da administração Toma dois quilômetros Torra pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Outra 1, a gente tá vendo a CA, limpa ela Agora tá acabando o tempo, daqui a pouco a save vai fechar Tira o 4 no ponto de extração, atenção, não dá pra esperar muito Bora então Valeu Valeu Falou, Fábio Falou, né É melhor que eu não perco as coisas Vou pegar então É melhor que eu tô indo pra arriba aí, arrum Vamos sair todo mundo É, morre Matiz, Matiz, você nessa lição pega Peguei, 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 Matiz Pega Matiz, se não pega Cuidado, Ultra 1, sobrou um item perto do ponto de entrega Protege ele Caralho, eu tô indo no Discord com o Ander Esqueci de sentar o botão de apertar pra falar Valeu, hein, galera Sou muito burro, na verdade Valeu, valeu, é nóis, obrigado Permita, lançada Nomenta Dimin… Tempo Tempo Boa Tera Tera 后 Tera Tera O que é isso? Olha o viado do pezão aí, ó Espera aí, pezão, espera aí, não sai daí não, sai daí não, olha como eu não achei aqui, o bagulho tá louco Vou ligar o vant, vou ligar o vant Achar a mochila e colete me avisa aí que tô precisando Olha lá, onde o cara caiu lá, onde o cara caiu lá Opa, opa, opa Olha lá, olha lá, olha lá Arraxa da puta Vai play? É, play, lá em cima, lá no forte, lá, tá lá no forte principal Tá lá em cima lá do forte principal, ó, pô aqui em cima do teto, pô aqui no teto Me derrubou também, filho da puta Eu tô certo de vai, cara Cê abriga, cê abriga, cê abriga Pô vai cair todo mundo Não, porra, cê abriga, cê abriga Porque é sniper Mas o pior que eu não tenho sniper pra pegar esse filho da puta Vem aqui, olha ele aí, olha ele aí Tem um sniper Se proteja, se proteja, tem um lá no teto lá Ah, de novo, mano Ah, tem mais aí, cara Não tem só ele não Tem mais, tem não Tem um aqui, tem um aqui, tem um lá no teto lá Olha, dois caídos aqui Quem vem aqui levantar aqui Ah, os caras saíram, pede aí os caras Um já saíram aí Caralho, velho, cês tão foda, hein Quer ver daqui, ó Fica abaixado, cara, que ele tem sniper lá Vou ligar o vancho lá, vou ligar o vancho Vou ligar o vancho Tem que pegar com esse cara com sniper aí, caralho Eu não tenho sniper não, por isso que eu tô deitado aqui Não tenho deitado aqui, caralho Olha lá, os caras, olha lá, olha lá, olha onde ele tá Tá aqui, ó, aqui, ó Deixa eu tentar dar a volta, deixa eu tentar dar a volta Pera aí Tá atrás do morro aí, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Tô vendo ele Aí eu tô vendo aí Pera aí E aí Derrubou? Derrubou? Ele põe no cu aí? Os dois põe no cu aí? Tomar no cu, velho. Levanta aí, levanta aí. Levanta um, dá pra levantar um. Tem mais um ainda. Deu, né, Altai? Tomou no cu, né? Ele parece uma besta, parece uma besta aqui que eu macei. Pronto, pronto. Banho de paul no cu do caralho. Bora entrar no forte principal aqui, no forte principal. Bora, bora, bora. Levanta aí ainda, cuidado aí. Não forte não. O Diego, aqui, aqui, Diego, ó. É, sniper aqui, Diego. Cadê, Altai? Cadê, Altai? Aqui, ó. Pessoal, mano, pessoal, pega, Diego. Isso, garoto. Bora, pega o forte. Bora pro forte, bora pro forte, bora pro forte. Pega esse, esse vante avançado aqui, ó. Ah, o cara saiu, velho. Eu te falo, Nuscar? Piroca, piroca, bola no piroca, bola no piroca. Eu te falo, Nuscar? Eu te falo, eu te falo, tem cara, tem um braço, que apreste. Pronto, pico. É, vou ficar tão andando aqui. Pico. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL